Uma vez tava a mulher se queixando pro marido Ai amorzinho, depois que nós casemos tu mudou tanto Quando nós namorávamos tu era tão diferente É, depois que nós casemos tu nunca mais me levou pra jantar fora Depois que nós casemos tu não me levou mais pra sair de mão dada Tu nunca mais me deu um presente Tu nunca mais me trouxe flores Depois que nós casemos tu nunca mais me fez aqueles agrados Tudo que tu fazia antes de nós casar Por que isso? Ele falou, ora mulher, te liga Tu já viu algum pescador seguir dando isca pro peixe depois de já ter pego? Ele marreu Visma, que ignorância Ele marreu, mas passa bem A mulher do pescador entrou na farmácia Chamou o farmacêutico Eu quero comprar arsênico, veneno Do farmacêutico, não, eu não posso vender assim Isso é Veneno, isso é perigoso Eu não posso vender sem receita Não é bem assim Pra que a senhora quer comprar veneno? Eu quero matar meu marido Dizendo, não Agora é que eu não posso vender mesmo Onde é que já se viu A hora pra matar o seu marido? Isso aqui é veneno É muito forte É muito poderoso Isso aqui eu só vendo com receita Ela foi e tirou De dentro da carteira dela Uma foto Do marido dela pescando num barco Com a mulher do farmacêutico Ele correu e trouxe o veneno Agora sim, com receita pode levar Sou louco e estou bem louco Uma vez o velhinho queria comprar um barco de pesca Um barco muito caro E naturalmente que eu estava fazendo a ficha na loja Aí eu ia pedir a valista, né? E a moça falou assim pro velho Eu preciso do nome de três pessoas conhecidas Dizendo E o Tonho, velho O tio Tonho Uma vez foi pescar Agarrou uma latinha com minhoca A vara de pesca Que nós chamamos aqui o caniço, né? O caniço, a vara de pesca Era seis e meia da manhã Estava na beira do rio Sentadinho Daí a pouco veio um caboclinho Veio, um caboclinho Veio Não falou nada Parou do lado dele Sacou coroa Ficou olhando ele pescá-lo Deu sete da manhã, oito horas, oito e meia, nove horas E ele não pegava nada Mas nem beliscava na minha alca E o caboclinho do lado, só olhando Um não falava nada, nem o outro Deu onze horas, deu meio-dia Bateu a fome, lembraveceu Não quis ir comer Vou pescar alguma coisa hoje, ele pensou E seguiu pescando E o caboclinho do lado Sentadinho nos garrão, cocadinho Só olhando ele pescava Ah, deu uma da tarde, duas, três E ele não pegava nada Nem beliscava aquele dia Nem lambaritinha E o caboclinho sentadinho do lado dele Só olhando Não dizia nada, nem ele Deu quatro da tarde, cinco Quando deu seis horas da tarde Começou a bater os mosquitos Aí ele se arrepunou da pescaria Olhou para o caboclinho do lado Alcançou a vara de pesca Escuta O senhor quer pescar um bocadinho? Diz o caboclinho Deus me livre, moço Não tem paciência para isso Terou-lhe um coixe Tá louco? Tava o louco no pátio do hospício Uma bacia cheia d'água E ele pescando sem anzol Só a vara e a linha Pescando dentro daquele balde Amanhã inteira pescando Passou o meio-dia A tarde inteira pescando Aí chegou um Um abobado Um mijaria da vida Diz, coita O que é que tu tá pescando aí? Diz, eu tô pescando otário Ué, já pegou algum? Diz, não Tu é o primeiro Toma Mentiu, putiu Apoio Cultural Loja 7 A mais barata da cidade Conexão Texas O seu programa de música de qualidade Na internet E Rosimbo Em peças Vem que tem E não adianta loquear Iauhu Iaah 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 Iaah